A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles perguntam sempre de onde viemos Mas isso tá visível como a luz do sol Erguemos alto a bandeira de um povo só E vai pra baixo tudo que nos separa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tombe Na ilha do Porto Sul Vamos todos tocar Que sai de marimba Abro uma roda Sondage para nós vamos todos dançar Angolo Itianga Muna Kiloji Muna Kassaj Muna Kukui Muna Kukui Muna Kukui Muna Kukui Muna Kukui Muna Kukui Legenda Adriana Zanotto